Na terça-feira pela manhã, apreciaremos a peça final relatório na comissão. Portanto, daríamos tempo com isso ao relator geral para conversar sexta, sábado, domingo e segunda com bancadas, com parlamentares e também teríamos tempo suficiente para que oposição e base dialoguem com o governo sobre as suas reivindicações. Então, na terça de manhã, nós estamos propondo apreciar na comissão o relatório geral do deputado Miguel Corrêa. E à tarde ou à noite, no plenário, a votação da peça orçamentária no plenário do Congresso Nacional. Nós temos um problema. Dia 19 não há a menor possibilidade do Congresso apreciar o orçamento. Está trancada a pauta a partir de um minuto do dia 19. Tem um veto, que é um veto, inclusive, que se relaciona com a questão de criação de municípios. Não há acordo e, efetivamente, não haverá coro para garantir, inclusive, ou a derrubada ou até a aprovação desse veto. Então, não poderemos votar o orçamento depois do dia 18, por conta desse trancamento de pauta. Então, o esforço é tentar abrir já no dia 17 e tentar concluir essa votação no dia 18 à noite. Há um esforço. O governo quer votar a peça orçamentária. O governo tem interesse. O governo está fazendo todo o esforço para isso. Então, portanto, agora a decisão cabe exatamente à Comissão de Orçamento e ao Congresso Nacional.